Dábio Pereira de Abreu teve um livramento. Ele escapou da morte por um tris, ao ser atingido no pescoço por um fio da rede de telefonia, solto na rua, quando ele passava de moto. A marca continua na pele do gerente. Na hora eu pensei que tinha machucado por dentro, porque estava com gosto de sangue, na hora que eu caí no chão, que eu estou na filmagem da TV, que eu estou meio tonto, é porque meio que ficou escuro e voltou ao mesmo tempo. Aí eu já fiquei muito preocupado. Na hora que ele foi lá me levantar, eu já me desesperei mesmo, ao ponto de chorar. Uma câmera de segurança registrou tudo. Dábio estava numa motocicleta quando passou num cruzamento do Parque Irassema, região norte de Anápolis. Por sorte, viu o fio instantes antes de ser atingido. Ele foi esperto, conseguiu frear a motocicleta e chegou a inclinar a cabeça para trás, para evitar o pior. Ali é uma via que se você vê que a preferência é sua, você não vai descer devagar. Então, ou seja, eu desci devagar foi por Deus mesmo, eu não vejo por outro motivo. Para mim é Deus e não tem outro jeito. O acidente foi nesta esquina. O Dábio passa por aqui todos os dias ao voltar do trabalho. Naquele dia, ele percebeu que o fio estava baixo e quando ocorreu a colisão, pressionando a região da garganta, ele apertou o freio da moto ainda mais forte. Por muito pouco, não teve um corte profundo, que em alguns casos pode levar até a morte. Ele foi resgatado e levado para o Hospital Estadual de Anápolis, o EANA. Já o fio foi cortado e enrolado junto ao poste. Em muitas cidades goianas, não é difícil encontrar um emaranhado de fios em meio aos postes de energia. São cabos de eletricidade, telefonia, internet. O Dábio buscou os direitos e agora vai mover uma ação na justiça. O que a gente pretende fazer é ingressar com a ação contra esses três órgãos, o município, a ENEL e a empresa de internet, para que o Dábio possa receber a indenização de forma moral e estética, uma vez que, por Deus, ele não faleceu. Agora imagina, se um cabo desse desprender pode causar uma tragédia. O risco é maior para motociclistas, mas pedestres e crianças também podem correr perigos, já que não é possível identificar se um fio desse está energizado ou não. Toda essa fiação que passa pelos postes, não existe uma fiscalização. Isso é notório e no centro você percebe fios cortados, fios amarrados em poste. Então, infelizmente, é uma coisa que o Poder Político está deixando a desejar. Eu consegui derrapar a moto porque Deus deixou eu ver o fio, porque eu acredito que não era o dia.